E aí galerinha, aqui quem fala é Light, então vamos fazer aqui o guia de raid, vamos começar aqui com o commander, então aqui a gente tá, vou usar esse time aqui, então usando alvinete aqui o time fica melhor ou com a game leader ou com o algema leader, tá? Já que eu não tô com o escudo muito bom no algema, eu vou de game leader, então aqui ela fica com minotauro dark, esse time vai usar livro, duas cartinhas de dano de habilidade, é, o cloud aqui então com uma de crítico e uma de ataque, Avinete com ataque dark e ataque, e o algema então com duas de crítico, então vamos botar aqui pra ele ter 50%, porque eu tô de nave, então vamos lá. Então vamos lá, isso eu não preciso se preocupar muito de prender, tá, aqui dá game direto, coisinha aqui em 1.4, cloud direto, dá skill e o algema quase 0. Tá bom, a gente vai jogar skill, aqui a gente só espera um pouquinho, joga skill, aí já vai jogando que vai dar nos tempos certos, joga skill. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, então tá aí. Tá dando então no comandante. Então aqui no No Verme A gente vai usar o time com Elvira Tá Vamos deixar ele então Sempre com 100% Então o time com Elvira vai ser assim É Duas cartinhas de crítico Ou duas cartinhas de dano de habilidade Aqui o Minotauro de fogo Aqui Na Bichovac então uma de ataque e uma de crítico Na Lucy Ataque de fogo e ataque E aqui É um Cetinha de fogo Com duas cartinhas de ataque Tá Então vamos lá Então vamos lá Deixa eu dar uma arrumadinha aqui E a gente só espama assim o botão Aqui vai ser a Lucy quase em zero A coisa em zero e Kill e Deixa eu dar uma arrumadinha aqui Dá uma arrumadinha aqui Tá Então tá aí Atacando então com a Com esse time aqui Se quiser atacar com o time melee É Tem vários vídeos Atacando esse Esse pós aqui Com o time melee Depois eu ponho no comentário ali Agora vamos aqui pro Pro time de luz Então o time de luz A gente vai usar A arma da Andras mesmo Skill damage É Monge ataque de luz e ataque É A Gabriela 2 de crítico E a Tinha com arco de luz E duas cartinhas Uma de crítico E uma de ataque Tá A Tinha usa Livro então Vamos lá Aqui no lugar da Tinha Você pode usar a Roseta Ou você pode usar A Tinha só com O mão de líder E a Enra Então Aqui vai ser em 1.4 1.4 Skill Na Gabriela Espera passar E aqui a Tinha Você faz rápido Tá Então assim No final É só ver que A Tinha vai rápido Normalmente É pra você cancelar Com a Tinha No primeiro Tinha Acho que dessa vez Cancelou com a Gabriela Então aqui no Slime A gente vai usar Esse time aqui Tá bom Pode ser Nari No lugar do Kamael Então vai ser Andras Com a Armadela Duas skill damage Aqui o Kamael Com água Ataque crítico Aqui Ataque dark E ataque E aqui na Orca Dois de crítico Tá Então Vamos lá A gente joga a skill Quando ele fizer Essa faixa aqui Aqui vai ser Kamael Kame Joga a skill A Orca Quase em zero E a Andras Também Quase em zero Mãe 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 Isso witode Mãe 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 Quer tentar principais Eu me Me Tá Então é isso aí, galerinha Deixa eu mostrar aqui As sugestões de time Não sei se dá pra ver bem Deixa eu Então tá aqui pessoal, é o time sugerido então para o boss básico Então o livro, só que não tá aqui com, no caso, nem o Logman, nem a game de líder Nesse aqui é um pouquinho melhor Aí aqui no Verme tem o time com o Andras com o Cajado de Fogo E a Plit com a segunda EX dela Tá, aqui usando o livro Tem o time que a gente usou, né, que é um pouco difícil de bater Tem então batendo com o time básico Tem então aqui o Slime Que a gente usou, só que com o Kamail Né, esse é o primeiro time Dá pra bater também com o mesmo time de fogo aqui no Slime E o time de Água Mini O time de Água Mini tá fraquinho nesse boss Tá, então aqui no Viper o time Mini de Luz é forte Tá E você pode usar então essa versão aqui Que era com a Tini e o Alvozeta Vem que usou com a Tini E a versão aqui, mas eu prefiro o Mound Leader do que a Gabriela, né Só que vai a Enua também, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o time com a Enua no Verme Então aqui a... A Enua usando duas cartinhas de dano de habilidade Nari usando duas de crítico Aqui eu não tenho a Lan Então eu tô usando o Cavaleirinho Tá aqui crítico E a Kana então com dor de ataque Então vamo lá Então vamo lá A gente não usa o sub-skill da Dokka Arbitur Senão atrapalha a quebra de defesa da Kana Agora a gente vem pra baixo e vê se ele vai rodar Ou ele vai vim... Ó, ele vai vim rodando Você espera rodar um pouco e joga a esquerda E aí de novo A gente espera quase um zero aqui A gente espera um pouquinho Se não, se não dá pra jogar a Kana E aí, deu Se ele vier, quando ele vier pro meio cair as pedras Você desce lá pra parede de baixo Que aí ele vem rodando e você prende ele aqui na parede Tá? Você fica bem perto da parede e aí prende ele Tá bom Então é isso aí galerinha Até a próxima